Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui numa relíquia de uns videogames, cara Hoje eu vim testar aqui um emulador com vocês, um emulador não, eu vim testar um joguinho com vocês aqui Que particularmente não joguei, mano, é um joguinho de PSP É, Good Job 4, Tears of Olympians, bora começar esse gamezinho então aqui Que eu tô com muita vontade de jogar com vocês, Mortal Wizard, normal Ah, vamos aqui ó, vai tá tudo em inglês porque não tá traduzido Vamos ver o Kratos falando Ó o Kratos O Kratos falando O que é isso? Pera aí pessoal, eu ouvi um equívoco aqui, eu me confundi, eu esqueci que o PSP tem só dois controles na frente que é o L1, L2, L2, L1, não, R1 e L1, isso. Essa relíquia cara, eu sou muito fã de Guild of War cara, muito, muito fã mesmo, que faz mó tempo bom quando eu jogo, o jogo tá rodando lisinho mano. É, quadra for stack, express for tech, for back, ok. Nossa! Nossa senhora mano, que emoção é isso? Nossa, tá muito tempo no jogo, você viu o cara do céu, que saudade que eu tava. Nú, cadê o Kratos? Sumiu maluco. Nossa, Kratos é um modo de guerra. Tendisticamente o joguinho rodando tranquilamente mano. Nossa! Tomou na chapa. Acordi que estamos bons de guerra demais. Puxa, 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 puxa aí, agora? Nossa senhora, o coitão acabou com o Nevillezinho. Nossa senhora. Olha os caras, bombardeando. Nossa, como você é esse bagulho. Mano, eu lembro até hoje de que eu zerei esse jogo cara. Eu zerei o, o, não sei se vocês se recordam daquele da, da, da estátua, que você tem que arrancar a cabeça da estátua, olha lá. Nossa, aquele jogo é top demais mano. Lembro até hoje de que eu zerei aquele jogo, depois tem a cobra, o da cobra é mais foda ainda. Só que o da cobra eu não consegui zerar, porque o meu PS2, bem no finalzinho assim do jogo, quase no finalzinho, se derriscou. Esse aqui é o problema, né? Hoje em dia a gente fica bravo com os joguinhos, está tudo com mídia virtual, por causa da memória, né? Mas, tipo, eu acho muito melhor cara, porque tudo fica guardado lá, né? Tipo, não fica, não fica com CD que pode riscar, pode perder teu jogo, entendeu? Ele está guardado, mídia virtual. Só que é ruim, né? Que você não pode ter o jogo também. Só que eu acho foda, ó. Ó o cortão, velho. Aí. O fogo. Opa. O cortão. Tá malucão, é? Tá malucão, é? Ó, toma, toma, toma. Tô neticamente falando, toma. A cabeça de urubuto, ó. Ô. Bolinha, bolinha. Ah, essa parte, esse que eu gosto no vídeo for, cara. Essa parte, isso é um fora de... Ô, louco. Nossa, ele pegou fogo tudo aqui. Nossa, o cara, tá doidão, mano. Como é que ele não quebrou isso, hein? O cortão bom de guerra demais. Bolinha, bolinha. Não, eu esqueci, é quadrado. Ah, não tem que derrubar de novo. Ah, não dá pra escapar. Demo de novo, eu esqueci que é quadrado. Porque eu tô usando o controle de Xbox pra jogar PSP. Louco, isso não é... Ah, desvia. Paga, bota. Toma, toma, toma. Ué, isso aí. Vou morrer, mano. Bolinha, bolinha. Bolinha. Chega, perda. Cata no nariz, cata no nariz. E agora? Ai, que bosta. Acabou morrendo. No, dianho. Ah, vou morrer. Perda da vida. Bolinha. Ah, agora eu vou conseguir, vai. Ué. Eu aperto o quadrado, mas não consigo. A vida dele recarrega tudo de novo. Que droga. Ué, isso aí. Ué, isso aqui. Que buraco, né, mano? Mata, mata. Olha, eu não consigo escapar, mano. Que ódio. Esse bicho do dianho. Vou morrer. Não tem escapatória pra mim mais. Não tem escapatória pra mim mais. Ai, mas um pouco, amor. Ai, cara. Ai, meu Deus do céu. Como eu sou jegue mesmo. Ah, cara. É impossível. Eu esqueci o negócio aqui. É impossível, mano. É isso. Eu não sei que botão que é esse. X e... É X, tá aparecendo? Ah, então esse aqui. Ah, é burro. Não é o quadrado. Não, é X. Esqueci que ela tá na PSP. Nossa, mano. Eu morri à toa, mano. Nossa, cara. Eu tô faz hora apertando o quadrado aqui. Mas era X, mano. Era X. É aí. Como é ruim, cara? Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Devorou, cara. Ai, que delicinha. Venha. Venha, papai. Venha, venha. Opa. Beleza. Zvi. Ralei agora. Beleza. Ó, agora eu consigo. Ah... Teste. Toma. Não, X. Ah, caramba. Regou tudo. Ah, esses botão, cara. O Geoport tem essa fama de botãozada, cara. Que raiva. O problema é esse. Vem, vem. Toma, 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 toma. Aqui, ó. Opa. Não deu tempo. Não deu tempo. Ah, tem que ser rápido. Ah, tem que ser rápido. Se provar agora. Ih. Ah. Isso. Quem disse que eu não ia conseguir? Nossa senhora. Agora você corre, né? Seu vadio. Vem aqui. Seu vadio. Venha se tu for homem. Venha, venha, venha. Agora tu corre, né? Valdir. É uma guerra doida aqui, cara. Muito doido essa guerra. Onde que eu tenho que ir, olha? Louco. Ah, salvamento do jogo. Novos dados. Vem voltar agora. Conseguindo ser o quê? Pera, onde que eu tenho que ir, será? Será? Negócio pesado, hein? Vai, Cleitão. Vai, Cleitão. Vai, Cleitão. Vai, Cleitão. Que, 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 agora? Vai, Cleitão. Vai, Cleitão. Vai, Cleitão. Vai, Cleitão. Nossa, começa aqui já. Vem. Vem pra guerra. Nossa senhora. É assim, então? É assim, então? Oh, oh. E o próximo? Vamos lá. Aqui o Cleitão bom de guerra. Ah, vem. Ah, vem. Que o Cleitão bom de guerra. Chunk. Chunk. Vem. Cleitão bom de guerra demais. Chunk. Aí, fião. Ok. Aqui. Ó. Chunk. Quem tomou de guerra. Chunk. Aí. Está aí Nossa Tchau 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 Caramba Cara Oh Tchau Nossa Rapaz, o Keytão é muito bom, mano Não tinha uma caixa, eu lembrei o quê? Ah Esse Keytão é muito bom, mano O cara ali, mano Ah, vem aqui, seu vagabundo Nossa Senhora, esse Keytão é muito bom Nossa Senhora, Keytão, cuidado aí Cuidado, Keytão, Nossa Senhora Oh, Keytão, cuidado Pula, aí, a era, tá dentro Chegou o homem, chegou o homem O homem O homem É a verdade É a verdade Não é a verdade Que eu mando, Sparta Eu mando a força do Persia E o sacramento de purificação Quando falamos, meu basilisk Vazilista designa essa terra Para que ele possa se exprimper a glória Da Igual da Igualdade Olimpis enviou um mensagem E eu estou aqui para lhe Então você é só um mensagem Então, faça essa mensagem de volta para seus pequenos poderes. Vai levar mais do que um Spartan patético para impedir o poder do Império. Nossa, o tamanho da faca. O louco que o cara virou ali, mano. O Cleitão, esquece que não existe mais isso não, mano. O Cleitão, esse cara é muito forte, mano. O Cleitão morre não, mano. O Cleitão, mas não, Cleitão. O Chefão assim é chato, né, cara? O Cleitão se fodeu, cara. O Cleitão se fodeu, cara. O Cleitão se fodeu. O Cleitão se fodeu. Ah, cara, se não dá. O Cleitão se não. O Cleitão. O Cleitão, o cara é muito forte, mano. o clitor o clitor no senhor o clitor no céu o clitor o clitor o clitor Nossa, Cleitão do céu, esse cara aqui é meio poderosão, né Cleitão do céu? Não... Nossa, Cleitão do Céu, cara, dá um hit forte, mano. Você tá maluco? Acaba a cabeça dele, vai. Acaba, acaba a cabeça dele. Nossa, Cleitão do Céu, você tá lascado na mão do Sky aqui, mano. Bolinha. Nossa. Pô, Cleitão, daí não dá jeito, né, cara? Vamos ver. Nossa senhora. Cara, viu? Pode ser. Bora lá pra Caxias, debaixo de uma boa esponja, calça rasgada. Não é X. Como você muda de botão, seu jogo de tranqueira. O jogo de tranqueira, mano, mudou de botão, assim, tá doido, né? Bolinha. Bolinha. Por favor, por favor, por favor, agora, né? Olha o por favor aqui, ó. Vai, Cleitão, vai, Cleitão, arregaça ele, Cleitão, vai, Cleitão. Vai, Cleitão, vai, Cleitão, arregaça ele, cara. Acaba com a vida desse cara aí, mano. Isso, Cleitão. Isso, Cleitão. Ô, louco. Olha o Cleitão da magia agora, mano. Ô, louco. O Cleitão, loucão, mano. Olha o Cleitão. Caramba, mano. Que foda esse jogo, mano. Ó, toma. O tranqueira. Cleitão que dá magia agora, mano. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Pessoal do céu. Opa. Pessoal, o Cleitão tá só no love aqui, rapaz do céu. Pessoal, eu vou ter que tirar essa parte do vídeo, tá? Vai passar a tela preta pra vocês virem, beleza? Até nós passar essa parte. Pessoal, já que eu volto, tá bom? Rapaziada, o Cleitão bom de guerra. Acabou com o negócio aqui, hein? Tivemos que sair, porque... Se não, o negócio ia ficar feio pro nosso lado. O YouTube ia catar, mas de jeito. Então, pessoal, é isso. Vou salvar o game aqui. Espero que vocês tenham gostado do joguinho. Ai. Ai, rapaz do céu. Mas no finalzinho, o Cleitão acabou. Não, rapaz do céu. Por que eu vou fazer aquela safadeza? Não podia, não podia. Vai isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Falou, é nóis. E fui. Falou, pessoal.